Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, nesse vídeo, nós vamos gravar sobre um blend. É, e quem já conhece o canal, já me ouviu falando que blends em aromaterapia significa uma sinergia de vários olhos. E um mais um não é igual a dois, é igual a potência máxima. Isso mesmo. Quando você junta os olhos, significa que a junção deles pode trazer uma sinergia muito mais potente. É, então bem-vindo ao canal, porque hoje nós vamos falar do blend da digestão. Já sentiu aquela sensação de refluxo? Aquele mal-estar? Aquela sensação da barriga inchada? A sensação de que você não vai no banheiro, tudo trava? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse blend, ele foi feito justamente pra isso. É a sinergia de vários olhos, que tratam toda a parte gástrica e intestinal. E eu quero conversar com vocês não apenas sobre o físico, mas sobre o emocional no finalzinho. Não deixe de assistir o final. É muito importante. Talvez a cura das emoções sejam mais fortes do que a cura do corpo. Ouviu? Já ouviu falar de um tal de... Homeprazol? Pois é. Algo que as pessoas têm tomado com muita frequência. E algumas delas nem sabem se de fato tem uma quantidade grande de ácido. A maioria diz assim, não, Manos, eu tô com muito ácido, porque chega, volta um refluxo. Você sabia que quando às vezes você tem um refluxo e está voltando, é porque você tem pouco ácido no seu estômago? Exatamente isso. Quando a comida bate, como tem pouco ácido lá, ela volta. E esse refluxo que você sente é justamente o ácido do teu esôfago, que não tem nada a ver com o teu estômago. E quando você toma o Homeprazol, você tá tirando o resto do ácido que você teria. Por causa da má alimentação nossa, fast food e tantos outros alimentos dentro da medicina chinesa, inclusive sem energia pra realmente dar vitalidade, isso tem acontecido com muita frequência. Pessoas sem ácido. Daí vem a necessidade da gente começar a usar blends como esse. Não apenas quem tem problemas, mas tá aí um outro problema da população. Você não é o que você come, você é o que você consegue absorver. E é aí que tá o X da questão. Quanta criança que come muito, mas tá desnutrida? Primeiro, uma alimentação precária. E segundo, que ela não consegue se nutrir. E terceiro, vamos falar de uma verdade? Muita criança sem que as mães desparasitem. As mães não tão mais desparasitando as crianças. E muitas delas comem o dia inteiro com uma draga, e é o bichinho que tá lá dentro. Então, mamãe, agora eu tô falando com você. É importante no tratamento, qualquer tratamento do seu filho, seja pulmonar, seja coração, seja melancolia, seja tristeza, seja o que for, desparasitação é essencial. E desintoxicação. E daí nós estamos falando de um blend que vai desintoxicar também o intestino. Então, vamos lá. O que que tem aqui dentro que ele é tão poderoso nessa parte gástrica? São quatro óleos em especial que eu quero falar. Tem mais óleos dentro dele, mas eu quero falar de quatro em especial. Gengibre. Já ouviu falar de gengibre? É ótimo pra desparasitação. Ele acelera o metabolismo, então tem quem também quer perder peso. Ele também é muito indicado. Pra parte de digestão, a gente sabe que o gengibre é muito bom. Cominho. Já ouviram falar? É o óleo dele. Pense em algo bom pra digestão. Hortelã-pimenta. Além de ser ótimo pra questão de parasitas, o hortelã-pimenta, ele também vai drenar o teu corpo. É ótimo também pra parte desinchar as pernas, às vezes aquele pé inchado. Anis. Quanta gente tem usado anis pra tomar no chimarrão, que é tão bom também pra essa parte digestiva. Erva doce. Quem já não tomou erva doce quando tá se sentindo mal? E o coentro pra parte digestiva? É o que tem aqui dentro, desse óleo. É um blend de todos esses óleos, que nessa sinergia, ela trata exatamente problemas gástricos. Como que você vai usar esse óleo? Sentiu que você tá muito estufado? Ou melhor ainda, qualquer um. Após a refeição, sentiu que você tá muito inchado? Pega um pouquinho assim de óleo de coco, pra diluir. Você vai assistir os outros vídeos, vai entendendo o que eu tô falando. Coloca ali o carreador, pra segurar mais tempo, porque os óleos essenciais são voláteis, né? E pra absorção, e pra ele agir mais tempo. Você vai colocar um pouquinho de óleo de coco na palma da mão, coloca duas gotinhas do digest zen. Uma colher de óleo de coco e duas gotinhas do digest zen. E pode massagear a sua barriga. Ele é ótimo pra essa parte de desinchar gases terríveis, tá? E além de tudo, pra conseguir absorver as vitaminas. Mas sabe o que é melhor? Cólicas também ele é ótimo. Mas sabe qual é a parte mais interessante? Parasitas intestinais. Isso mesmo. Lombriga, salmonela. E isso, gente, é fato. Crianças tendo convulsões, desmaios, é parasita. Tá? Se ranger do dente, os antigos sabiam muito melhor do que a gente sobre isso. Rangir o dente, isso é parasita. Tem gente dando nome de bruxismo. É parasita. Tá? Dormir de olho aberto pros antigos, pra minha avó, é parasita. Essas manchas brancas que dá no rosto da criança, é parasita. Babar demais quando dorme, parasita. Exatamente. Então, assim, é muito importante você desparasitar. Crianças que às vezes estão comendo muito pouco, ou comendo demais, é parasita. Tudo tem um equilíbrio. Olheiras muito profundas, parasita. Esse óleo vai ajudar a tratar toda essa parte de lombriga, salmonela. Inclusive, tem uma mãezinha que eu indiquei, ele tem dois aninhos a criancinha. E ele começou a ter convulsões. E nós mandamos ela passar o óleo de coco com o Digest Zen após a refeição na barriguinha dele. Gente, três dias. Ele soltou um baita de um parasita. Eu tenho a foto, eu mando pra você, se você quiser me chamar no zap. Ela soltou um baita de um parasita na fraldinha. Tá? É natural você começar a tomar esse óleo. Você pode tomar ele. Você pode pingar. Pinga numa colher e coloca embaixo da língua. Você pode começar a usar após a refeição também. Tá bom? Eu faço uso. Pra quem quer simplesmente emagrecer, eu indico demais ele. Porque ele evita essa compulsão. Agora, sabe o que é mais interessante nesse óleo? Vamos pras emoções? Além de desparasitação. Você sabia que toda vez que você tá com algum problema, você sabia que o estômago, a emoção que enfraquece teu estômago, que te dá todo tipo de refluxo, gastrite, esse tipo de problema tá relacionado à angústia. E esse blend, ele consegue tratar exatamente a angústia. Aquele sentimento que parece que você não sabe o que tá acontecendo, tem algo preso. É. Porque estômago tem a ver com angústia. E intestino tem a ver com segurar sentimentos que tão te aprisionando. Então, toda vez que você trata a parte do intestinal, você tá abrindo caminho pra algo novo na tua vida. Você tá mandando embora no vaso tudo que tem de ruim na tua vida. É. Tanto é verdade isso, que quando você tá passando por algum tipo de problema, o teu intestino, ou ele prende ou ele solta. Né? Por quê? Porque tá relacionado às emoções. Tá? Esse blend, ainda falando um pouquinho sobre a parte física, ele é muito bom pra quem tem vômito, náusea, flora intestinal. Ele também é um óleo muito bom pra você começar a usar. Tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse blend da digestão pra essa parte emocional. Vamos pro finalzinho do nosso vídeo, né? Vamos lá? Então, pra crianças, eu indico muito você fazer o uso dele, claro, né? Uma criancinha um pouquinho maior, como a minha Valentina, que eu usei esses dias nela. O Digest Zen, ela tava com... Ela teve uma intoxicação. Comeu alguma coisa que se intoxicou. E eu comecei a massagear tanto a barriguinha dela como o pezinho dela. Fazia massagem no pezinho dela. Inclusive, assim, a disparasitação dela foi com o Digest Zen e orégano, né? Agora, nessa época, eu disparasito eles quatro vezes no ano. Mudou a estação como os antigos faziam, né? Vamos disparasitar as crianças, né? E eu usei demais o Digest Zen. Eu amo muito esse óleo, né? Esse blend. E vamos lá pra parte emocional. Então, geralmente as pessoas que estão comendo muito e não estão digerindo como gostariam, elas começam a se sentir estufadas. Parece que nada sacia. E a vida começa a ficar apática. Porque parece que nada mais nutre ela. Nem a alma, nem o corpo. Então, assim, o Digest Zen, ele consegue fazer com que você libere essas emoções. liberando essa parte intestinal, você consegue simplesmente se abrir pro novo. E estar pronto como um copo que a gente esvazia pra que ele possa encher novamente, né? É isso que o Digest Zen vai fazer na tua vida. É isso que esse blend digestivo vai fazer, né? Ele consegue simplesmente fazer com que você consiga digerir melhor as informações. E você consiga se abrir pra esse novo, tanto físico como emocional e espiritual. Abrir pra novas informações, estar aberto e se sentir feliz. Emoções abordadas. Perda de apetite para alimento e pra vida. Pessoas começam a se tornar apáticas, porque elas não estão libertas do passado, né? A incapacidade de assimilar novas informações ou experiências. Ou se sentir estimulado de novo pela vida. Esse blend digestivo faz com que você consiga digerir as suas emoções, o seu passado. E liberar e trazer algo novo pra sua vida. E é o que eu realmente desejo. Que você consiga se nutrir com o que há de melhor na vida. No espiritual, no emocional. E também no físico, no alimento, né? Eu te desejo isso do fundo do meu coração. Que você se liberte do passado. E que o presente seja algo muito feliz na sua vida. Que você possa se sentir essa felicidade de novo. Ver as cores de novo. E pra isso, esse blend digestivo. Essa grande sinergia que a do Terra fez. Vai te auxiliar e vai auxiliar também seus filhos. Do fundo do meu coração. Que tudo de ruim se vá. E que tudo de bom venha pra sua vida. Eu sou Vanusa Feitosa. Terapeuta e heridóloga. E apaixonada por óleos essenciais. Tem como não ser apaixonada por isso aqui? Fiquem com Deus. E pra vocês, tudo de bom. Até o próximo vídeo.